E agora é hora de ficar por dentro dos principais acontecimentos políticos da região, no quadro Sete Cidades. Claro, e como de costume, quem está sempre aqui com a gente todas as noites é ela, Gabi Tricânico. Boa noite, Gabi, como vai? Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Quinta-feira, com cara de sexta-feira. Pois é. Os climas, os ânimos estão já no ritmo natalino, né? Mas olha, hoje aconteceu a última sessão da Câmara Municipal de Diadema. E é claro, o governo ganhou a presidência, levou a presidência, mas foi derrotado em praticamente todos os projetos. Porque os projetos mais importantes da pauta falavam sobre uma alteração na legislação de resíduos sólidos, que são aqueles catadores que invadiram a Câmara Municipal lá hoje pela tarde, fizeram um protesto. E durante gritos, falavam, prefeito vai ter que negociar, porque eles não aceitaram descer goela abaixo. Pressão total. O que o projeto, o que o prefeito de Diadema encaminhou para a Câmara Municipal. Resultado, pressão popular, vereadores de oposição acabaram entrando num consenso, eles pararam a sessão por quase 60 minutos, por quase uma hora, retiraram o projeto da pauta. O outro projeto era o projeto de aumento do IPTU, que também foi discutido há cerca de duas semanas atrás. E o movimento de moradia também estava na Câmara, tinham três movimentos populares, tinham mais de 300 pessoas naquela Câmara, que é pequenininha. E aí no fim, também durante essas conversas, não tinha coro, até inclusive conversei com o vereador Cicinho, do PRB, que ele havia montado uma possível chapa para concorrer com o governo, no fim, não conseguiu, porque o governo se juntou com o PT, ou seja, aliás, está virando uma prática aqui no GRJBC Paulista, né? Vamos juntar com o PT porque a gente consegue formar o número maior e tomamos a mesa, né? A mesa continua com os governistas. E aí retiraram também esse projeto da pauta. Quem foi o presidente eleito foi o Pretinho, do Agua Santa, que se diz governista, mas tem petistas que são oposicionistas ao governo Lauro Michels, então, meio bagunçado. A gente até não entendeu, até questionei como é que vão ficar, se a pauta não vai ficar travada, né? Porque como que a oposição vai votar com a situação? Eles disseram que eles vão entrar em consenso e que o 2019 promete, e as comissões também não ficaram definidas, portanto, só em fevereiro. Tá certo, é isso. Última informação é que agora com o recesso, né? O ministro Gilmar Mendes não irá mais julgar o caso do Átila Jacomuzzi, que está em Tremembé. Quem irá julgar é o Dias Toffoli. Conversei com o Daniel Biauschi hoje à tarde, também pelo telefone, porque a gente está monitorando, acompanhando, e eles não tinham ainda nenhuma informação. Mas a grande cereja do bolo de hoje é que os vereadores levantaram o recesso. E no dia 26 de dezembro, pós-natal, às 3 horas da tarde, vão votar uma alteração da lei orgânica do município para prorrogar, então, o afastamento do prefeito Átila Jacomuzzi. Já está um burburinho na cidade e eu vou para lá mais tarde para tentar entender o que os vereadores vão fazer, porque nos bastidores já corre também que aqueles 12, tirando aqueles 9 que votaram na outra chapa, estão se movimentando para não comparecerem nessa sessão. Ou seja, está de ponta cabeça tudo. Bom, se você de casa quiser ficar muito mais bem informado sobre essas e outras notícias políticas, às 10h30, a Guardiã da Notícia com a Gabi Tricani. E para falar do caso também do prefeito José Ulrich, o Júnior também, que não está nada fácil, no município de São Caetano. Gabi, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom final de quinta-feira. Para vocês também e uma ótima noite. Tchau.